Leclerc, acredita em vantagem da Ferrari nas curvas de Miami para vencer RBR. Seja muito bem-vindo ao Decifrando F1. Curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece na Fórmula 1. O Monegasco conquistou a pole position da etapa e revelou esperar por desafio em duelo com o rival pela disputa do título, Max Verstappen, que largará na segunda fila, logo atrás do seu carro. Eles são extremamente rápidos nas retas. Nós somos rápidos nas curvas. Amanhã será um desafio e tanto. Será muito difícil se eles estiverem perto de nós, mas temos essa vantagem nas curvas. Esperamos que estejam muito longe para ter oportunidade de nos ultrapassar nas retas. Assim, avalia o piloto Monegasco. O Autódromo Internacional de Miami possui um total de 19 curvas, podendo ter a velocidade que vai de 60 a 300 km por hora. E você, o que acha? Deixe aqui nos comentários o seu palpite, e para quem vai a sua torcida.